Com o coração. Ah, mas você não vale, que você já está habituada aqui hoje. Gente, o dia das crianças está chegando e a gente já entrou no clima aqui com esse jogo da memória. Só que tem algumas coisas que os pais devem ficar atentos na hora de presentear os seus filhos, né Evandra? Sim. O que eles devem observar? Qual é a idade, se está adequada com a criança, o selo inetro, a certificação e se o brinquedo tem algum risco para a criança. Qual é o risco, o que pode acontecer com a criança se ela não estiver brincando com o brinquedo que seja adequado para a idade dela? Ela pode se machucar, né? Qual é o pai, qual é a mãe que quer que a criança tenha algum perigo. Então preste atenção, peças pequenas, peças que podem soltar, o manuseio, se tem alguma coisa que pode machucar a criança. Então tá bom, Banda, muito obrigada. E boas brincadeiras. E boas brincadeiras. Do Rio de Janeiro, Natália Melo.